Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre sete direitos da pessoa com mais de 60 anos de idade. A partir do Estatuto do Idoso, vários direitos foram consignados a esse público, que muitas vezes não tem conhecimento. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Antes, porém, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, pois você sabe que aqui você sempre encontrará a informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Bom, o primeiro direito é o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do FGTS. Em qual situação? Tem duas situações. Quando você se aposenta, você pega os seus documentos pessoais e o documento de concessão da aposentadoria e vai até a Caixa Econômica Federal e então faz o saque do seu FGTS. A partir dos 70 anos, basta você ir na Caixa Econômica Federal. Se tiver algum valor consignado no seu nome de FGTS, em alguma conta, você também pode fazer o saque do FGTS. E você que aposentou e que continua trabalhando, você pode sacar o seu FGTS todos os meses junto à Caixa Econômica Federal. Ressaltando e relembrando que o FGTS, ele deve ser depositado numa conta vinculada ao seu contrato de trabalho, um valor de 8% do total do que você recebe pelo empregador. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o site onde você pode consultar o extrato do seu FGTS. Segundo direito da pessoa com mais de 60 anos, ela tem prioridade nos processos judiciais. Existe a prioridade para a pessoa com mais de 60 anos e existe a prioridade para a pessoa com mais de 80 anos. Então ela tem prioridade no trâmite dos processos judiciais. Tem um apílio de processo. Separa-se os das pessoas mais velhas primeiros, com mais de 60 anos e mais de 80 anos. Esses serão apreciados primeiro, para posteriormente entrar nos outros. Essa é uma prioridade processual que você tem. E é importante ressaltar que essa prioridade, ela não fica destrita somente a processos judiciais. Essa prioridade é em filas, em atendimentos de saúde, em atendimentos comerciais, em atendimentos bancários. Enfim, uma série de situações onde você tem prioridade de atendimento. Você tem que ser atendido primeiro. Isso é um direito seu. E que se for inobservado, procure meios de provar essa situação, que você pode inclusive entrar com ações judiciais requerendo a reparação por danos morais. Outro direito, terceiro direito. Você, pessoa com mais de 60 anos, ou nesse caso com 60 anos, tem direito a viajar gratuitamente em viagens rodoviárias intermunicipais. É obrigatório que a empresa de ônibus reserve pelo menos duas vagas dentro do ônibus, referente a cada viagem para pessoa com 60 anos ou mais. de forma gratuita. E como garantir esse direito? Você tem que procurar reservar essa vaga com 24 horas de antecedência. Mas o ideal é que você faça isso até antes de 24 horas, tá? Pode ser até 5 dias antes. Mas é um detalhe importante. Mesmo que você não tenha reservado, com 24 horas de antecedência, e você chegou lá e percebeu que não foram vendidos todos os assentos, você tem direito de requerer a sua vaga, tá? Você tem direito de requerer a sua vaga. Porque acontece muito que a empresa, o ônibus está para sair, ela ainda está vendendo passagem. E se acontecer isso, significa dizer que existe vaga no ônibus. E se você chegar nesse momento, você pode requerer a sua vaga, caso ainda não tenha sido concedido já as duas vagas para a pessoa com 60 anos ou mais. Quarto direito. Você também tem direito a transporte urbano gratuito. Os ônibus que circulam na cidade, você tem direito de usufruir desse serviço de forma gratuita. Geralmente, algumas cidades colocam a partir de 65 anos. Outras cidades, como São Paulo, por exemplo, colocam a partir de 60 anos de idade. Então, quem disciplina essa situação é o município. O município coloca as regras. Em alguns municípios existe que você tenha um cartão, né? Outros municípios pedem para você apenas apresentar documento de identificação, comprovando a sua idade, enfim. Aí você vai ter que observar como que foi regulamentada essa situação junto ao seu município, para que você tenha, então, acesso a esse direito, tá? E você me pergunta, André, se eles não regulamentaram essa situação, você tem direito de apresentar um documento comprovando a sua idade e você tem direito de andar gratuitamente. É um direito seu consignado em lei. Você também pode ter direito à isenção ao pagamento do IPTU. O que é isso? O IPTU é um imposto predial territorial urbano. É aquele imposto que você paga para um município por você ter um imóvel. E quais são as regras para que você, de fato, tenha essa isenção? Primeiro, não possuir outro imóvel. Segundo, o valor do imóvel não pode ser superior a um milhão e trezentos mil reais. É um milhão e duzentos e cinquenta e seis mil e alguma coisa, tá? Não pode ser superior a esse valor. Terceiro, esse imóvel tem que ser utilizado por você como residência. Você tem que morar nesse imóvel. Quarto, o seu rendimento. O seu rendimento não pode ser superior a três salários mínimos. Isso para isenção total. Para isenção parcial, você tem que ganhar até no máximo cinco salários mínimos. E a última regra, o patrimônio tem que fazer parte do seu acervo. Tem que estar no seu nome. Você tem que ser o dono do imóvel. Observada essas regras, você tem direito à isenção do IPTU. Seja total, se você tiver uma renda de até três salários mínimos. Seja parcial, se você tiver uma renda de mais de três até cinco salários mínimos. Bom, vamos partir agora para o sexto direito que lhe compete. Você trabalhava e durante o seu trabalho você pagava o convênio de um plano de saúde junto à empresa. A empresa pagava uma parte e a outra parte era descontada do seu contra-cheque, do seu olerite, para que você tivesse então um plano de saúde. Você se aposentou. Você se aposentou. Você vai continuar tendo o direito de ter esse plano de saúde. nos valores consignados enquanto na atividade. Só que você deve continuar pagando. Você vai ter que pagar a sua parte e a parte que era paga pelo patrão. Se você na atividade já pagou esse plano de saúde junto com a sua empresa por dez anos ou por mais, você vai ter direito de continuar, caso você tenha interesse após aposentado, pagando as parcelas, enquanto esse plano de saúde existir na empresa. Agora, se você pagou na atividade por menos de dez anos, nesse caso, você vai poder continuar com o plano pelo período que você pagou durante a atividade. Você pagou esse plano junto à empresa por cinco anos, você vai ter direito de mantê-lo durante cinco anos após aposentado. Bom, sétimo benefício e último aqui da nossa lista. Bom, o aposentado ou pensionista com 65 anos de idade ou mais tem direito de pagar menos imposto de renda. Na verdade, o limite de isenção é o dobro daquele praticado para os contribuintes normais. A parcela de isenção é de R$ 24.751,00. E a verba recebida de um aluguel, por exemplo, não entra nessa conta para desconto de imposto de renda. Então, para você ser alcançado pelo leão, exige que você tenha uma renda bem maior do que aquela pessoa, daquele contribuinte normal. E dentro desse contexto, o idoso também tem prioridade para receber a restituição do imposto de renda. Geralmente, os primeiros lotes, o 1 e o 2, agrega todas as pessoas idosas, porque elas são as primeiras a ser pagas na restituição do seu imposto de renda. Bom, pessoal, esse foi alguns esclarecimentos sobre alguns direitos da pessoa com 60 anos de idade ou mais. Espero ter podido contribuir na sua informação, no seu conhecimento, enfim. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Porque aqui você sabe, sempre encontrará informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!